Bom dia meu povo, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Já estamos aqui no minicítio, eu e o marido logo cedo. Gente, mamãe tá dormindo, tá todo mundo dormindo. Eu e o marido acordamos cedo hoje pra tirar aipim e eu vou compartilhar com vocês umas godinhas do meu dia, tá bom? Gente, o marido tá tirando ali um pé daipim, já tirei um balde. Aí eu resolvi gravar agora pra vocês, tá bom? Vamos aí tirar, arrancar, fazer o parto do pé de aipim, meu povo e o marido também podou aqui o pé de jaca, depois vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês o marido tirando aqui o pé de aipim, tá bom? Fazendo o parto. Vamos juntinho aí fazer o parto do pé de aipim, pra você andar indo aqui. E eu aqui só de botuco gravando pra vocês. Então é isso. Já tiramos o zaipim, né? Macaxeira dali. Aí hoje vinham tirar mais um pouquinho. Já tirei esse balde aqui, ó. O marido já tirou dois pés. Aí agora o marido tá tirando mais um. Olha só, gente. Esse parto aqui vai ser bom, hein? Os aipim ali, ó. Tá bem grosso, tá, gente? A aipim é maravilhoso pra fazer um bolinho de aipim, hein? Pra tomar café, pra lanchar à tarde. É tudo de bom, meu povo. Também com carne seca aí. Eita, que delícia. Aí eu tô aqui conversando com vocês enquanto o marido organiza ali, porque pelo que eu tô vendo daqui, os aipim ali, tá bem grande, hein? Tá bastante grande. Vai precisar de ajuda aí, marido. Gente, benza, Deus. Que bença do céu. Olha só, meu povo. Tá grande os aipim dali, hein? Eita, força na peruca, marido. Força na peruca. Aí tem bastante pé de aipim aqui, ó. Esse nosso pé de aipim, a gente tá arrancando já faz nove meses que a gente plantou. De nove pra dez meses, tá bom? Gente do céu, olha lá. Que bença. Benza, Deus. Olha só o tamanho e a grossura desse aipim, meu povo. Gente do céu. Que bença do céu. Olha só. Meu povo, a grossura desse aipim. Gente. Benza, Deus. Benza, Deus. Meu povo, olha só o tamanho do aipim que saiu. Esse parto foi bom, hein? Olha o tamanho dos bebês. Esse parto foi maravilhoso. Dá pra fazer caldinho de aipim, gente. Com carne moída, é uma delícia. Só esse pé aqui, eu acho que dá uns três quilos. De aipim. Ou mais. Só um pé. Aí... Esse aqui tem dois pés, ó. E só um, já vai encher o balde. Porque saiu bastante grosso, ó. Gente, que benção. Que benção do céu, né? E é isso, meu povo. Acompanhando aí. Já fizemos a colheita. Aqui da macaxeira, né? Vou cozinhar. O pessoal tá todo mundo dormindo. Então, eu vou cozinhar a macaxeira pra gente tomar café. É tudo de bom, né, gente? Macaxeirinha com carne seca. Ou então com manteiga da terra. Tem o manteiga da terra que eu trouxe lá do Nordeste, gente. E olha só. Olha só a quantidade de aipim que saiu. Aqui no Rio de Janeiro, nós chamamos macaxeira de aipim. Tá bom, meu povo? Olha aí, gente. Deu um feixe de macaxeira. Deu um feixe. Aí o marido vai lá, dá uma olhadinha pra ver se tem mais algumas perdidas ali dentro do mato. Mas eu acho que não tem, não. Saiu tudo, né? Bem-nos a Deus, hein? Aí vamos tirar essas daqui. Eita! Acho que tem alguma perdida ali, meu povo. É não? Tá bom. Depois nós vamos limpar aqui e vamos plantar novamente, gente. Ó, macaxeira pra ficar boa mesmo pra o consumo é de nove meses em diante, tá bom? Esses nossos pés de aipim aqui já tem de nove a dez meses, tá bom? Por isso que a gente já tá fazendo a colheita. E é isso, gente. Aqui nosso quintal, ó. Nosso mini-sítio. Aí, como eu falei pra vocês, o marido, ó, podou, desengalhou, foi tudo aqui o pé de jaca, o macho. Porque esse pé aqui, gente, não dava jaca. Aí ele vai cortar e vai deixar só aquele ali, hein? Só que ele cortou o olho pra ver se ele floca mais, né? Aí ali, ó, tem várias jaquinhas já. Aí ele colocou aqui ontem à tarde, ele desengalhou isso tudo. Aí depois a gente vai vir organizar aqui tudo, tá bom? E é isso. Então, meu povo, é isso aí. Agora vou descascar o aipim, meu marido. Vou colocar no fogo. Então, meu povo, é isso aí. 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 Então, meu povo. Gente do céu, vocês viram aí? Gente, os aipim, cada um grandão. Aí nós vamos descascar aqui o marido. aqui mesmo no minicídio, porque a gente já joga as cascas ali, ó, nos pés de bananas. Já fica como adubo, né? Já leva tudo de cascada. Aí eu já coloco nos saquinhos as quantidades certas pra fazer, né? Aí eu deixo no congelador, tá bom? Esse aipim, aqui eu deixo até por seis meses, até mais de seis meses no freezer. É ele geladinho de cascada. Não precisa colocar água dentro do saco de casca, lava direitinho, coloca dentro de um saquinho de plástico, uma sacolinha que você tiver em sua casa, em pote. E congela, meu povo, porque facilita a sua vida, né? Porque se você deixar a macaxeira, né? Porque a gente nordestino conhece como macaxeira. Mas aqui no Rio de Janeiro é chamado de aipim. Se você deixar ele na parte alta, né? Na parte fria da geladeira, ela vai ficar escura, não vai prestar, tá bom? Porque ela começa a amofar por dentro. Mas se você fizer esse processo, essa dica aí que eu tô te passando aí, de casca seu aipim, depois colava, deixa tudo limpinho, higienizado, coloca em saquinho, pote e coloca no freezer, tá bom? Gela ela. Na hora que você for cozinhar, bota na pressão. Eu não gosto de cozinhar a macaxeira com sal, porque eu tenho essa superstição, e já me falaram várias pessoas, né? Que a macaxeira, ela fica dura se você cozinhar ela junto com sal. Ah, o que é que eu faço? Eu cozinho ela na pressão, na panela. Depois, quando ela já tá cozida, eu vou e coloco sal e deixo mais dois minutinhos, tá bom? Pra tomar sal. É assim que eu faço as macaxeiras aqui em casa. Porque tem essa superstição, né? Que se cozinhar junto, ela vira vela, né? Ela fica dura. Fica ressecada. Aí eu não gosto. Eu não gosto de macaxeira muito ressecada, não gosto daquela molhadinha. Então, meu povo, é isso aí. Colocar a macaxeira agora no fogo pra tomar café. E vamos que vamos, né? Ajudar o marido aqui conversando e o marido aqui trabalhando. Tô enrolando aqui ele. Então, é isso. Bom dia pra todos vocês. Que Deus abençoe a vida e a família de todos, meu povo. Muito obrigada aí pelo carinho. Obrigada pelo seu tempinho aqui, né? No canal que vocês tiram pra me acompanhar. Tá bom? E é isso. Vamos de cascaipinho. Bom, meu povo, já estamos aqui na cozinha. Acabamos agora de cascar a macaxeira. Gente, essa macaxeira tá maravilhosa pra descascar. Você só dá um cortinho e puxa. Nossa, quando a macaxeira é assim, a casca sai com facilidade, né? É porque a macaxeira é boa no cozimento, né? Ela cozinha rápido. E deu bastante. Vou mostrar pra vocês. Aí eu tirei três sacos de dois quilos. E vou preparar e vou cozinhar uma panelona aqui. Essa minha panela é de dez litros. Aí eu enchi ela de aipim e vou cozinhar aqui. Porque quando o pessoal acordar, né? Aí já tem aipim cozido aqui. Vou fazer alguma mistura aqui. Eu vou comer com manteiga da terra, hein? Em cima do aipim que é delícia, hein? Tudo de bom. Trouxe uma garrafa de manteiga da terra quando eu viajei pro Nordeste. Aí ainda tem ali, né, meu povo? Porque eu tô fazendo bife, fritando bife, fritando carne, frango. Então é tudo de bom, hein? Aí agora eu vou comer com aipim. Aí eu vou cozinhar aqui esse aipim. Vou mostrar primeiro pra vocês a quantidade que deu depois de limpo. Aí eu guardo na geladeira, que nem eu falei pra vocês aqui, ó. Dura a semana toda. Só chego, boto na panela, coloco o álcool, que já tá higienizado, né? Gente, facilita a vida de dona de casa esse processo. Essa sabiquinha aí que eu tô passando pra vocês, hein? Já deixar prontinho. E além do mais, você não vai estragar. Porque se você deixar na parte alta da geladeira, estraga, tá bom? Aqui, meu povo. Aí que nem eu falei pra vocês, tirei três sacos de dois quilos. Esse daqui é dois quilos, ó. Esses daqui eu vou colocar no freezer. Porque durante a semana eu só faço, tirei e colocar na panela de pressão. E essa aqui eu vou fazer agora pra gente tomar café. Aí, ó, o maridão já cortou no meio, porque os aipim ficaram bem grandes. Tá bem grande, né? Aí por isso que ele cortou assim no meio, ó. Minha mão tá limpa, tá, meu povo? Pra poder caber aqui na panela. Então, é isso, gente. Vou cozinhar o meu aipim. Vou colocar isso aqui no freezer. E depois esperar o povo pra tomar café da manhã, né? Olha aí, que bênção do céu, meu povo. Só Deus, né? Pra fazer isso. Isso aqui é por Deus, gente. Porque você botar um pedacinho de madeira no chão, né? Porque o pé, né? O caules é um pedacinho de madeira. Você vai colocar ali no chão. E nascer essas bênçãos, né? Esses manás. É porque é puro Deus, né, gente? Que faz isso. Só Deus faz esse milagre. E é isso. E aí Acesse o nosso canal. Acesse o nosso canal. Aqui tá a mochila do filhão. Ele trabalhou ontem à noite. Aí tá tomando um banho. Acho que foi a mochila dele ali. Aí eu acabei o almoço agora. Vou mostrar pra vocês a panelada de aipim, gente. Que a gente tiramos ontem. Vocês viram aí, né? O marido e eu tiramos bastante aipim aqui do quintal. Aí eu tirei ali uma... Cozinhei na minha panela de 10 litros que eu tenho. Aí eu cozinhei. Aí separei uma parte. E a outra parte eu fiz um caldinho de aipim. Eu preparei o almoço também, né? Porque a mamãe tá comendo bastante. Gostou do caldinho de aipim com o couve, gente? Eu pego o couve lá do quintal e faço aqui pra ela. Aí ela e minha irmã gostam de caldinho assim à noite, né? Que à noite fica frio. Durante o dia fica quente. Mas durante a noite fica fresquinho. Eu vou compartilhar com vocês aqui o que eu fiz, né? O caldinho de aipim. E a panela ainda deu uma porção muito grande. Mesmo a gente tomando café ontem, né? Tomei um café, comemos durante o dia. Eu comi logo o meu com a manteiga da terra, né, gente? Que eu trouxe lá de João Pessoa. E é isso, gente. Então eu vou compartilhar aqui um pouquinho. Hoje, né? Umas gotinhas do meu dia. Hoje é sábado. Tá, meu povo? Agora são meio-dia. Então o sol tá quentinho, né? Porque eu terminei o almoço agora. E é isso, gente. Jéssica hoje não tá em casa. Jéssica hoje é sábado. Ela tem aulão, tá, meu povo? Ela tá fazendo aulão lá em Pebetá. E é isso. Marido em casa, né? Aí ontem o marido foi. Ontem ele também tava em casa. Ele tirou esse aipim. Nós tiramos juntinho. Eu compartilhei com vocês. Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o caldinho de aipim delicioso que eu fiz. Ainda tem ali. E vou mostrar pra vocês, meu povo. Você nem acredita muito. Ela tá lá na rede. Aí meu marido colocou uma rede lá no barro de pé de manga. E eu fui pra lá, derrubar um pouquinho. Gente, já tava quase dormindo. Fresco aqui no barro de pé de manga. Fica aquele ventinho maravilhoso. Dá até vontade de dormir. Eu vou compartilhar com vocês esses momentos de mamãe aqui no Rio de Janeiro, né? Pra você que é novo aqui, seja bem-vindo, tá bom? Aí mãe tá passando uns dias aqui em casa. Então a gente tem que deixar ela bastante à vontade, né, meu povo? E é isso. Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o caldinho que eu fiz com aipim aqui do meu quintal, meu povo. Isso é uma benção, né? Só Deus mesmo pra proporcionar essas coisas pra nós. Então vamos lá. Bom, gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui, né, o almoço de hoje. Meu povo, olha só aqui, ó. A baciana de aipim. Aí eu coloquei aqui. Aí fervi bem, né? E botei aqui. E esse aqui é o caldinho de aipim que eu fiz, ó. A panelada. Mãe já tomou um caldinho, uma bacinha de caldinho. Minha irmã também. Aí eu fiz com carne moída. Fica muito bom. Deixa eu mexer aqui pra vocês. Aí mãe já tomou ontem. Olha só, gente, como é que fica esse caldinho de aipim. Com carne moída. Aí eu coloquei legumes também, porque é saudável, né, meu povo. Aí eu fiz bem picadinho. Batatinha e cenoura, tá vendo? E carne moída. Aí coloquei também couve. Aí fica assim, ó. Caldinho de aipim. Nossa, ela ama, tá, gente? A mamãe ama esse caldinho de aipim. Por aqui. Tô cobrindo aqui com essa tampa. Essa minha panela aqui, ó. A tampinha caiu esse negócio. Parafuso. Eu tive que colocar a durapox. Por isso que ela ficou assim, meu povo. E é isso. Aí também já fiz almoço. Fiz o caldinho de aipim que ela gosta. Tem aipim ali, né? Macaxeira. Eu fiz feijão, ó. Bem gostoso. Com bastante legume e carne. Aí fiz também frango, ó. Acebolado com molho. Com molho shoyu. Tá, meu povo? E aqui é o coração da bananeira que eu fiz para a mamãe provar. Ela gostou. Aí eu fiz o coração da bananeira assim, refogadinho, tá? Já tem vídeo aqui no canal. Ensinando a fazer o coração da bananeira refogadinho. E aqui tem arroz. Ó. Tem um arrozinho aqui. Bem gostoso. Bem soltinho. Aí a mãe colocou colorau. Foi ela que fez esse arroz, meu povo. Tô ensinando ela a mexer aqui na panela de arroz. Ela fez esse arroz e colocou um pouquinho de colorau. Ficou assim, ó. Mas tá muito gostoso. Tudo de bom. Então, arroz já tá pronto. Coração aqui da bananeira. A carne. Fiz o feijãozinho também. E o caldinho ali de aipim. E é isso. Agora eu vou compartilhar com vocês, meu povo. Aonde mamãe tá. Meu povo. Olha só onde é que tá a mamãe, hein? Lá debaixo do pé de manga. Aí tá ela e minha irmã ali, ó. Vou compartilhar com vocês, gente. Mamãe na rede. Aí uma hora ela deita, uma hora a minha deita. E aí, dona Maria? Como é que a senhora tá? É? É? Olha o vento. E aí, dona Maria? Olha na rede. Vai, Bia. Faz assim, Bia. Ó, minha irmã aqui, gente. Ó, olha. E aí, o ventinho tá bom? Tá ótimo. Tá ótimo? Tá dando sono? Por que não há musiquinha aqui de rede, ó? Ó, que delícia. Tô pensando de cortar esse pé de acerola aí pra ficar melhor pra botar a rede. Eu vou cortar ele. Vou tirar, remover ele daí. É, então é isso, gente. Compartilhando com vocês. Hoje estão sozinhas. Ah, a Sueli. Já tá latindo ali já. Já tá boa. Aí, gente, ó. Pésinho de limão. Foi aqui onde a gente tirou o aipinho ontem. E aí a gente não vai capinar, porque hoje o sol tá quente, meu povo. Mas aí a gente vai plantar mais ali, né? Aqui foi onde a gente tirou ontem. É isso aqui. Aí eu não sei se eu mostrei pra vocês que o marido fez uma escadinha aqui, ó. No pé de jaca. Aí ele podou o pé de jaca. Tá vendo, meu povo? Aí já tem ali três jaquinhas. Olha que linda. E é isso, gente. Aqui é galho do pé de jaca que ele podou. Ele vai arrancar esse pé aqui, ó. Bom, gente, aí estamos aqui, né? Aqui tá um ventinho maravilhoso. Mesmo que tá no quente, mas debaixo do pé de manga, gente. É um vento inexplicável. Então, fez calor, a gente corre aqui pro sítio, né? Aqui pro nosso mini sítio. Aí agora o marido colocou essa rede aqui. É tudo de bom, né? Quem chegar primeiro, pega ele. Então, gente, também vou compartilhar com vocês. O marido, ele comprou uma mesinha, né? Mandou fazer, aliás. Uma mesinha pra colocar lá no meu quarto. Pra colocar a máquina, né? É... Futuramente. Que nem eu falei pra vocês que eu... Eu tinha comprado uma tábua. Eu fiz aqui umas prateleiras pra aqui pra casa. Comprei uma folha, né? De MDF. E pedi pro rapaz tirar uma tábua pra colocar lá no meu quarto. Que é pra fazer a mesinha da minha máquina. Aí o marido mandou fazer a bancadinha de ferro. Eu vou compartilhar com vocês. Aí, esse barulho aí atrás, é ele lá furando a parede pra colocar. Essa forma de fazer esse balcãozinho. Foi a mesma... O mesmo balcãozinho que ele fez pra colocar no quarto do Jean. Que ele fez um balcãozinho. Aliás, uma mesinha pra colocar o computador lá no quarto do Jean. Pra ficar uma mesa de estudo. Aí a gente compramos uma pedra de mármore e colocamos lá. Do mesmo jeito, ele quer fazer lá no meu quarto. Colocar uma pedra debaixo da TV. Aí ele quer colocar essa pedra de mármore. Tá bom? Aí eu vou compartilhar com vocês ele fazendo. Agora, por enquanto, eu vou colocar a tábua. Mas futuramente a gente vai colocar uma pedra de mármore. Aí eu vou deixar essa mesinha lá. Porque vai ficar uma mesinha de estudo também lá no meu quarto. Ou então, fica a mesinha de eu colocar a minha máquina. Por enquanto, a minha máquina tá lá na sala. Eu vou compartilhar com vocês. Vou mostrar pra vocês. Aí eu vou mostrar pra vocês ali, né? A nossa moça, que é a mamãe, né? Ela tá ali deitada na rede, escutando sua música. Minha irmã do lado. Aí é isso, gente. Eu vou mostrar pra vocês o marido de lá colocando a mesinha no lugar, tá bom? Então vamos lá? Vamos que vamos! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!